O PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, já formou mais de 10 milhões de crianças em São Paulo. Neste ano, o programa deve ser apresentado em todas as escolas do Estado por iniciativa do deputado estadual Rodrigo Gambale, do PSN. O combate ao uso de drogas na juventude precisa começar cedo. E é no ambiente escolar que, há 16 anos, policiais militares do Estado de São Paulo desenvolvem atividades de orientação e conscientização dos efeitos provocados pela dependência de substâncias químicas, sejam lícitas ou ilícitas. Além disso, por meio de palestras e atividades interativas, os policiais promovem o autoconhecimento e autogerenciamento, habilidades de comunicação e de relacionamento interpessoal com os alunos, além de ensiná-los a lidar com desafios e responsabilidades. Logo que entra um policial fardado, para eles é até um choque, mas depois eles acabam conhecendo esse trabalho. O policial na sala de aula, ele é um pouquinho de mãe, é um pouquinho de amigo, ainda mais que nessa área temos aí uma carência muito grande. É um programa da Polícia de Prevenção às Drogas. Esse trabalho é muito importante, onde hoje em dia está muito complicado as drogas nas escolas, na vizinhança, então a gente passa um pouquinho desse nosso trabalho. Em uma formatura do PROED, da Escola Orlando Silva, da Zona Leste de São Paulo, realizada no Parlamento Paulista, por iniciativa do deputado Gil Diniz, do PSL, professores, pais e alunos falaram da importância do programa. Esse programa, ele tem sido maravilhoso, já tem sido aplicado na escola há mais de 12 anos, então eu estou lá há 26 anos e tenho visto como isso tem influenciado na vida das crianças e até mesmo dos familiares, porque aquilo que eles aprendem na escola, eles transmitem em casa e cobram um posicionamento dos pais em relação a isso também. Então, assim, tem sido um trabalho gratificante, que nós, assim, temos gostado muito e temos visto, sim, mudança na vida de muitas crianças e famílias ali. Esse trabalho é ótimo, porque para onde eles vão agora é uma fase mais adolescente, onde eles não conhecem a realidade. Eles são tratados como criança, então isso foi bom para ele aprender o que eles vão conhecer. Podem oferecer, mas eles já sabem o que pode, o que não pode, o que acontece, se eles usarem, se eles não usarem. Eu falo por experiência própria, desde quando eu fiz no Orlando, eu fiz também para o ERTE e ajudou muito. Não devemos usar drogas ou tomar qualquer bebida alcoólica, porque pode criar doenças dentro do nosso corpo e levar a gente a falecer. Eu também aprendi que não devemos provar nada para ninguém, porque nós devemos ser nós mesmos. Se as pessoas que tiverem que aceitar a gente, tem que aceitar como nós mesmos. Por iniciativa do deputado Rodrigo Gambale, do PSL, a partir deste ano de 2020, o PROERDE deve ser instituído em todas as escolas do Estado de São Paulo, com atividades ao menos uma vez no ano letivo. A Lei 17.171 de 2019 ainda está dentro do prazo para ser regulamentada pelo governo de São Paulo. Tive a honra de ter aprovado um projeto de lei que institui, em todos os anos letivos da escola, o PROERDE, que é o Programa de Proteção às Drogas. E é claro que esse programa, esse projeto, tem um incentivo do governo do Estado, junto às polícias militares, que fazem um trabalho ímpar. Porque se a gente trabalhar na prevenção e combate às drogas, com certeza menos viaturas precisarão estar nas ruas.